Nesse inverno a nossa pele fica muito ressecada, né? Então tem uma receitinha prática, fácil e barata com um ingrediente que você pode ter em casa, tá? Então nós vamos precisar de meia banana, qualquer banana, tá? Se for a prata, uma bananinha. Se for a nanica, meia. Duas colheres de amido de milho e uma colher de leite. Então nós vamos começar amassando a banana. Tira a casca. A banana tem complexo, vitaminas do complexo B. A também. Muito boa pra pele. Deixar ela bem amassadinha pra virar um creme. Aí nós vamos colocar uma colher de sopa de leite. Vou pôr um pouquinho a mais porque essa colher aqui não é praticamente a de sopa, né? E a maisena, que já tem uma colher também. Tá bem misturadinho os ingredientes? Essa pastinha aqui você vai passar no seu rosto. Olha a minha pele como tá. Vamos ver se essa máscara funciona mesmo, né? Ela promete hidratar e deixar a pele bem aveludada. Então você vai passar essa máscara após você ter lavado o seu rosto e esfoliado, tá? No rosto seco. Limpo e seco. Aí você vai passar em movimentos circulares no seu rosto todo. E você vai deixar meia hora, tá? Deixar ela meia hora no seu rosto. Passamos a máscara, vamos esperar meia hora. Essa máscara vale mesmo, viu? Ela deixa a pele hidratada, renovada, rejuvenescida. Então pra vocês verem a diferença do começo, quando eu comecei sem nada no rosto, só com o rosto limpo e agora, ó. Tá bem? A pele assim fica de um jeito que você não sente mais aquele ressecamento que faz a gente sentir até mal. Então valeu, viu? E vai um combo aí pra vocês, ó. De uma receitinha de sabonete esfoliante, tá? Você vai usar uma colher de fubá de milho. Uma colher do seu sabonete pra lavar o rosto. Se você não tiver um sabonete específico de rosto, você pode usar também uma colher do seu shampoo, tá? Uma colher de mel. Você junta tudo isso, faz uma misturinha e esfolia o rosto e lava. E depois você aplica essa máscara, tá bom? Dá um joinha aí se você gostou. Compartilha com seus amigos e se inscreva no canal, tá? Tchau, até o próximo vídeo.